64 para quem queria a gente ficou alguma semana sem 64 e agora chegou os 64 da manutenção 450 reais vem um jogo e um controle ou com o controle azul que só tem um 470 450 controle cinza 470 controle azul controle azul só tem um Guilherme qual que você quer controle azul cinza um box de jogo repro do Saturno da franquia paródia tem cinco jogos aqui ó só para você ter uma ideia o preço dele beleza Cadu Oi 450 é retro compatível Play 3 de 1 tera 780 reais 780 reais o Bruno e ele ainda tá com GTA 5 e o last of us Super Nintendo 470 reais 470 reais tá com controle original do Super Famicom tá Super Nintendo do Jairo Queiroz o Mastelini vai me confirmar se eu tô falando mentira hein Master Micro Gênios chat uma das natas da Nintendinho aqui de clone um trolinho original com turbo não era aquele Master 6 tem um joguinho aqui ó 600 reais 600 reais chat 600 reais o Flávio você tem a chance de comprar isso aqui ó ó tem a chance de comprar isso aqui e ter o botão turbo aqui para você entender que não precisa de um outro bagulho mas nem adaptador nem botar a gambiarra no fio e ainda dá para dar pausa no controle coisa boa é louco ó aqui tem um Vsmile ele é educativo ele tem uns bagulho da Disney aqui dentro tem um controle um botão de enter e quatro opções então vai vir uma perguntinha uma brincadeira que seu filho vai ter que interagir beleza é mó difícil de achar e a gente mandou fazer a fonte para ele tem quatro cartuchos tem quatro cartuchos nele 600 reais 600 reais vale Rafael não é português Mastelini mas é legal para introduzir o inglês para o mercado 600 reais esse Microgênios tem Everdrive para ele? até tem mas geralmente é uns 500 pau para cima então vamos lá ficou o Rodes Vsmile agora daí o Mastelini para dizer que eu não estou mentindo o que eu vou apresentar agora é o supra sumo do rolê é o supra sumo pouquíssimas coisas superaram esse console pouquíssimos pouquíssimos o todo poderoso só um minutinho tira o tofolório para lá Turbogame tem uma gestante aí atrás o Turbogame e quem tem um não tem nenhum aqui tem dois vamos lá Will 1.300 Gerson olha xbox lindaço japa 800 reais 0.600 cê é louco o Vitone chegou peraí pessoal que o Cherkin é um mensagem chate esse aqui foi feito por 650 e a pessoa no meio da semana droppou 600 reais esse xbox preço de luz droppou aqui no rio é japa chate agora sem brincadeira vamos lá 850 Xbox bonitão aqui 850 americano aqui não tem desconto não vamos lá, quer ou não? vou passar, é o único Xbox que vai ficar pra mim trabalhar aqui boa, quem que é? o João Ruvina boa, João aí tem Play 3 de 320 gigas é o Slim bonitão 850, tem 3 jogos dentro, 3 jogos ruim Play 3 Super Slim Super Slim só a luva é do Last of Us ele é normal ele é esse aqui é só a luvinha não tem nada demais só a luva beleza? 900 reais 900 reais só que tá na caixa bonitinho, tá, Chate? esse aqui, ó tá com o Last of Us e tudo mais esse aí, quanto que é? é o preço de etiqueta então, manda um salve, Rodrigo escreve aí, sou o Rodrigo Nunes beleza? e aqui, Play 4 edição normal esse é o 500 gigas 1.800 reais mano 1.500 beleza? 1.500 meu Play 4 Pedro Pedro Valentini primeiro compra primeiro compra Pedro Valentini primeira compra manda zap aqui, ó 750 aí aí, ó eu tô coletada tinha o de páreos ainda caralho 150 tinha 30, querendo ele falou o valor teve 3 anos canta o Pix o JRS tem que cantar o Pix mas não dá, Thiago os caras, você perguntou você chamou atenção pro item e os caras chabal, mano ó o JRS o Petruccelli o Vinicius tudo que falou antes é regra da live, mano é nóis perdi a caixa por 50 filas pois é, Bruno ô Lucas Miranda não adianta fazer o Pix sem você ser o vencedor do item tá? isso aí você dá um Pix de doação com a gente Playstation 4 Kingdom Hearts ele é japa ele é Play 4 Pro tá? 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 Acho que ela rasga daqui no chá do outro. Isso, já tá reto. Esse é bonito. Murakami tremeu quando pegou ele na mão. Na parte frontal também tem um símbolo. A capa dele aqui parece de um livro, Charles. O Play 4 mais bonito que você vai ver, serado, 4.500 reais. 4.500 reais. Ou, como eu fiz isso no Gilão, no Pix, 4.000 reais. 4.000 no Pix. 5.000 reais. 5.000 reais. 6.000 reais.